Música E nós voltamos com o Mobiliza de hoje que discute as consequências da privatização da telefonia depois de 15 anos com a presença de Maurício Moya que é professor de ciência política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também Vitor Castro que é advogado e especialista em defesa do consumidor e Cristiano Aquino que é diretor do PROCON do Rio Grande do Sul Agora Cristiano, são muitas as práticas abusivas no mercado das telecomunicações entre elas a venda casada de serviços quer dizer, o cliente não pode ser obrigado a contratar serviços que ele não quer e depois tem que se incomodar para conseguir o cancelamento como é que é feita a fiscalização hoje dos serviços pelos órgãos competentes? Olha, na verdade a nossa atuação, a atuação do PROCON e dos PROCONs municipais via de regra ela se dá justamente quando o problema já existe, quando o consumidor vai lá com uma reclamação nós temos dito que o PROCON é o pronto-socorro da cidadania em matéria de relação de consumo então, em torno de 60% dos atendimentos que nós realizamos relacionados à telefonia eles dão conta de cobranças indevidas o que é uma cobrança indevida? ela é a derivação de um problema lá na origem um vício na informação, ou seja, uma informação que foi sonegada ao consumidor a inclusão, digamos, de determinado serviço que ele não contratou um dia desses nós atendemos lá no município de Agudo, no interior do Rio Grande do Sul atendemos um caso de uma pessoa que tinha um seguro de 25 reais e pagava todos os meses e uma pessoa idosa, no conceito do direito do consumidor, um consumidor hipervulnerável que pagava silenciosamente aquilo ali, porque não sabia enfim, o detalhamento da fatura ainda é, digamos, algo que não atende aquilo que prevê o Código de Defesa do Consumidor que seja uma informação clara, precisa, ostensiva, que informe aquilo que realmente seja importante para o consumidor então via de regra nós conseguimos fazer com que seja devolvido o valor, com que seja estornado aquele valor cobrado indevidamente na fatura agora eu volto a insistir, que a gente acaba atuando em questões pontuais, resolvendo o problema individual daquele consumidor o que de certa forma não me garante que aquela prática, digamos assim, vai ser coibida lá na sua origem então esse é o grande gargalo, essa é a grande deficiência porque existe, digamos assim, um déficit operacional das operadoras no que diz respeito ao serviço de atendimento ao consumidor as pessoas se cansam de ligar, de tentar, digamos, para te contratar uma linha telefônica é a coisa mais fácil que tem vai te mudar de plano, mudar, enfim, é uma maravilha, você ameaçou querer mudar, já está mudado agora para você cancelar um serviço, para você pedir o estorno de um valor que está sendo cobrado indevidamente é um verdadeiro calvário que o consumidor passa, então às vezes acaba tendo que se socorrer efetivamente do consumidor ainda reside aqui uma má prestação do atendimento por parte das operadoras de telefonia principalmente do serviço móvel, porque reside um lucro muito grande nesse sentido o número de consumidores que reclama é infinitamente pequeno diante, digamos assim, da quantidade de clientes que cada operadora tem então vale a pena ainda continuar fazendo com que isso aconteça infelizmente é uma prática que se repete e que a gente acaba resolvendo apenas o problema individual dos consumidores sem ter a garantia de que efetivamente lá na origem aquele problema vai ser resolvido A facilidade e portabilidade de certa forma serviu como uma pressão para as empresas resolverem mais rapidamente os problemas ou não alterou em nada? Olha, na verdade nós temos os contratos de fidelização que na minha opinião são uma verdadeira aberração porque acaba fidelizando, eu não posso ser fiel a um serviço que não funciona o contrato de fidelidade ele prevê, digamos assim, vantagens recíprocas deveria, pelo menos na sua concepção original, prever vantagem recíproca olha, tu vai ter um preço, um valor diferenciado, eu vou te dar um aparelho de melhor qualidade e tu vai ficar 12 meses comigo o que efetivamente não ocorre ocorre a vinculação do consumidor àquele contrato às vezes um serviço de péssima qualidade e ele tendo que pagar uma multa às vezes para ter que sair então, isso minimiza, digamos, o fator, digamos, que poderia ter de influência da portabilidade digamos assim, a possibilidade do consumidor trocar de uma operadora para outra e com isso fazer, digamos, justamente esse jogo, digamos, de tentar pressionar para melhorar o serviço óbvio, existe essa possibilidade, está aí mas ainda, digamos, o consumidor é muito vulnerável com relação à telefonia principalmente, a meu ver, justamente por esta falha na informação eu, para mim, o grande problema reside na informação que não é fornecida e sonegar a informação e incluir serviços que não são contratados como seguros, como serviços adicionais a regra dos contratos é muito simples ela tem que pressupor uma autonomia da vontade e o consumidor muitas vezes não tem isso os contratos são pré-estabelecidos, são contratos de adesão que você contrata por telefone e que depois vem dois ou três serviços a mais incluídos e o consumidor às vezes paga três, quatro meses tentando resolver e depois é um verdadeiro calvário hoje, 60, 70% das ações que tramitam nos juizados especiais dão conta de matérias relacionadas a direito do consumidor isso revela, digamos assim, a necessidade da gente ampliar a capacidade de atuação dos PROCONs que ainda, com todos os problemas, resolve do ponto de vista administrativo e não deixa chegar no judiciário Agora Cristiano, algo que você comentou aqui é importante que é a melhor divulgação das informações e uma informação efetivamente precisa que é essencial, né? para que o consumidor entenda o que ele está contratando ela também tem que vir de uma forma muito própria para o consumidor não pode ser linguagem técnica exato, não adianta vir uma linguagem técnica ou uma linguagem que não está clara ou uma linguagem que vem só num contrato de adesão que o consumidor simplesmente aceita na hora da contratação ela tem que ser uma linguagem efetivamente ostensiva então, isso parte também do poder regulador em fazer com que nós tenhamos uma prática dessas operadoras de modo que elas consigam atender efetivamente o consumidor ou seja, que ele vá assinar um contrato entender o que ele está assinando o que ele está contratando quais são as limitações do serviço dele isso é essencial senão, a expectativa que o consumidor cria em cima do serviço que foi contratado ele vai ser frustrado E que as operadoras não são punidas imediatamente, Vitor? Bom, nós temos hoje, na minha visão alguns canais de reclamação desses serviços que são prestados de forma, digamos, inadequada pelo menos inadequada um deles é através do PROCON o PROCON tem uma atuação, na minha opinião muito importante para resolver algumas demandas específicas tenta em determinados momentos fazer alguns termos de ajustamento de conduta que é como se fosse um acordo para que as operadoras parem de, digamos assim adotar determinadas práticas que não são adequadas o Ministério Público tem uma atuação também muito importante nesse sentido mas não necessariamente do ponto de vista econômico parece ser interessante a forma como está sendo colocado o sistema de ajustamento de conduta porque eventual descumprimento resulta em uma multa que pode ser insignificante pelo valor que é arrecadado já na totalidade dos contratos ou até mesmo porque essas operadoras não têm hoje um poder regulador efetivamente fiscalizando com que esses acordos sejam cumpridos e esse é um problema que nós temos já do nosso Estado como um todo mas nesse setor de telefonia ele é muito maior porque ele abrange como nós comentamos nesse programa 270 milhões de linhas então a gente está falando aqui de mais de uma linha por habitante embora esse número seja meramente representativo a gente sabe que tem pessoas que não têm acesso ao telefone então o momento que a gente tem essa dificuldade seja um serviço que evoluiu muito rápido e que se expandiu sem uma fiscalização efetiva do Estado me parece que acaba não tendo aqui um compromisso de efetivamente regulamentar o seu serviço ou melhorar a qualidade do seu serviço agora Cristiano como fazer valer a lei das telecomunicações? com mais rigor? na verdade eu acho que e corrigir até na verdade não é só a lei não é só cumprir a lei tem alguns setores algumas práticas das empresas que não estavam previstas alguns serviços por exemplo telefonia incorporada com transmissão de dados tudo via celular isso as novas modalidades de serviço de prestação de serviço de telefonia e novas práticas de venda que precisam ser na hora de incorporação há novas regulamentações que precisam ser feitas não é apenas quais são algumas dessas políticas necessárias? acho que a força acho que a principal o que há necessidade de fato o Vitor colocou bem é que as agências as empresas que prestam esse serviço tem que se sentir pressionadas a melhorá-lo seja pelos consumidores seja pela agência então como vai se dar isso? eu não sei se precisa criar novas leis novas regras o que precisa é ver um reforço na fiscalização que pode ser talvez se a gente perguntar para o diretor da Anatel ele vai falar que não precisa de uma nova regulamentação nem de nova lei precisa de mais funcionário outros vão falar que precisa de agências de secretarias da Anatel nos estados a gente vai falar que vai precisar de mais auditorias nos balanços das empresas tem que vai falar que precisa mais Procom para receber então não tem um caminho claro para como vai reforçar como melhorar essa de fato há de haver há de ter uma maior fiscalização e eu acho que isso reflete uma mudança que o Cristiano apontou que tem a ver com o consumidor brasileiro o consumidor brasileiro mudou de 20 anos para cá então os produtos os serviços que ele consome o nível de consumo até entre os amigos a gente estava entre os meus colegas a gente falou o Brasil entrou se tornou uma sociedade de consumo de massa já era como o Fernando Henrique sempre foi uma sociedade grande de consumo mas ela como o Fernando Henrique com a abertura a partir do cola mas com a abertura comercial importados esse efeito de demonstração do padrão de consumo do brasileiro frente ao padrão de consumo do estrangeiro elevou o padrão de consumo brasileiro as empresas então acho que o consumidor brasileiro também o consumidor brasileiro está aprendendo já muitos já aprendem mas ainda está aprendendo que tem que reclamar que ele faz parte ele não só compra ele compra e reclama e faz parte da responsabilidade dele melhorar a conduta da empresa então não é apenas então acho que isso se melhora mas isso demora muito mais tempo uma cultura que quem é mais idoso não vai adquirir essa cultura de reclamar de entrar em contato com a empresa de entrar na internet de entrar então acho que é uma relação que tem que melhorar nas duas pontas dos dois lados digo da agência com o consumidor da agência com as empresas e do consumidor diretamente com as empresas acho que o consumidor também tem esse papel mesmo de se tornar mais ativo mais ativo a maturidade do consumo tem que ser acompanhada também pela maturidade das empresas que prestam hoje serviços é evidente quando nós tivemos a privatização do sistema de telefonia nós esperávamos que algumas dificuldades ocorressem na prestação de serviços mas com o avanço da prestação de serviços a gente espera que esses problemas sejam solucionados assim como a gente tem então essa maturidade do consumidor que hoje já é um pouco mais ciente dos seus direitos que já entende um pouco mais o que ele precisa quais são as vias de reclamação acho que ainda temos espaço para melhorar nesse aspecto mas enfim a gente anota um avanço muito grande nesses últimos 15 anos pelo menos a mesma coisa vai se aplicar para as empresas operadoras de telefonia ou seja elas também precisam melhorar o seu serviço à medida que nós temos um consumidor mais exigente nós temos tecnologias novas sendo colocadas no mercado nós temos serviços novos que essas operadoras prestam hoje o telefone não é só telefone o telefone serve como o Luiz falou para acesso à internet para enfim bate-papo troca de mensagens é um instrumento de trabalho de muitas pessoas então esse grau de maturidade é que precisa ser alcançado e as empresas precisam perceber na verdade e se nós olharmos digamos no contexto mundial as mesmas empresas que prestam esse serviço de baixa qualidade aqui nos países da Europa nos próprios Estados Unidos digamos assim o nível de exigência e de prestação de serviço e a qualidade que é entregue não é a mesma que é entregue aqui então por isso que eu acho que tem um desvio comportamental não tenho dúvida disso digamos assim de que essa exigência do consumidor é necessária mas que nós precisamos ter métodos coercitivos e eu estou convencido de que uma das questões digamos assim além da mera imposição da multa é um outro aspecto que tem influência muito decisiva com relação principalmente a propaganda a publicidade é justamente a imagem da empresa eu já percebi que a atuação do PROCON da defesa do consumidor quando mexe justamente nesse aspecto da imagem da empresa é onde reside justamente o ponto nevrálgico aí há um interesse por exemplo nós temos pelo código de defesa do consumidor a possibilidade da imposição da contrapropaganda é um dos dispositivos que nós temos possibilidade e estamos começando a aplicar isso e é perceptível que quando digamos assim a empresa tem que fazer uma contrapropaganda de dizer que o serviço não é ilimitado de dizer que o serviço não é infinito de dizer realmente para o consumidor que em determinados lugares não funciona nunca se viu uma propaganda uma publicidade que viesse dizer olha consumidor você compra mas aqui não funciona ou ele fosse informado na hora da aquisição que tem inclusive um ajuste que nós celebramos que o consumidor deve ser informado eu vou comprar lá uma linha de telefone celular eu preciso ser informado olha tudo bem que o aparelho é móvel e que a linha é móvel que eu posso usar em qualquer lugar e em determinado lugar não funciona mas pelo menos onde eu resido na região onde eu resido eu tenho o direito de ser informado não é digamos uma concessão é um direito do consumidor que não é respeitado a gente volta a falar sobre esse assunto depois do intervalo no programa Mobiliza não sai daí Música 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 Legenda por Sônia Ruberti